E a época da folia já está chegando e o comércio de campos se prepara para as vendas para o carnaval. Confira a reportagem de Thaís Assis. O comércio de campos já está em clima de carnaval. As lojas estão coloridas com diversos produtos e já estão preparadas para receber os clientes, que começam a chegar em busca de qualidade e preço baixo. Fantasias, máscaras, lança-confetes, espumas, chapéus e outros acessórios são os produtos mais procurados nas lojas. Para o público infantil, fantasias de super-heróis e personagens de desenhos animados saem a preços bem acessíveis ao bolso dos pais. Esta, por exemplo, é uma das mais procuradas aqui na loja. Para as meninas, a mais procurada está sendo a da Princesa do Gelo, a Elsa, e a Minnie, que é uma fantasia tradicional, mas que é muito procurada também. Para os meninos, a do Chaves, Homem-Aranha, Transformers agora também está sendo muito procurada. E vocês têm de todos os tamanhos, né? Tanto para bebê até um adolescente. Beber até de dois, três meses assim, até adolescente de 16 anos. Tem bastante colar havaiano, vários painéis, né? Que o pessoal procura muito, é sair para enfeitar as casas de praias. Os consumidores devem pesquisar na hora das compras. Os preços dos produtos vão de 40 reais a 200 nas fantasias infantis e adulto. Já os acessórios podem ser encontrados a partir de 2 reais. É neste período que os campistas costumam frequentar as praias próximas para curtir a folia e a magia do carnaval não se perder, principalmente para as crianças. A criançada está sempre na moda, está sempre nos eventos do ano todo. Então, a nossa loja está preparada para artigos de carnaval também. Então, nós estamos preparados e com certeza teremos um bom carnaval. As crianças vão se fantasiar. Nós temos uma infinidade de artigos de carnaval, fantasias, máscaras, confetas repetidas. Então, a nossa loja sempre foi especializada em artigos de carnaval. Então, nós não podemos perder a tradição e temos certeza que nós vamos vender bastante porque nós temos as crianças como alvo de nossa preferência e de atender bem elas. Com isso, não importa se os campistas pretendem usar uma fantasia glamurosa ou apostar em uma básica. O que vale é cair na folia.